Música Dia 25 de junho Largar meu cronômetro aqui Ao canto dos quero-queros, o guardião da pampa O nosso sentinela da pampa Alguns falam do pampa, mas o certo é da pampa É a pampa, porque a origem da palavra é planície La pampa, então é a planície E não o planície É, coisa linda, né? Uma ave nativa da Mata Atlântica E falando em Mata Atlântica Estamos no Parcão, aqui de Novo Hamburgo Que foi recentemente Telado, reformado Revitalizado E recebeu Está recebendo os devidos cuidados Que sempre deveria ter tido Olha que coisa linda Quem nunca correu, né? De quero-quero Nunca tomou um corridão de quero-quero Bom, acho que dá pra falar com eles ali, né? Daqui a pouco eles se acalmam Porque até, inclusive o assunto é Vim até o Parcão Porque ainda nesta semana Minha mãe e eu viemos aqui Buscar umas mudas de árvores nativas Que o Parcão disponibiliza para nós A comunidade do Novo Hamburgo Como é que faz? Liga pro telefone da ouvidoria da prefeitura Que isso tá na internet Ou aí em qualquer folder, em qualquer lugar Liga pra prefeitura Aí se identifica Dá o CPF O CEP Tem que ter o endereço Em Novo Hamburgo E aí pode vir aqui Ah, eles vão dar um número de protocolo Recebendo esse número Pode vir no dia que recebe o número Aqui então, no Parcão Não entra lá pelo hospital do Animed Tem que entrar lá pelo outro lado Pra poder entrar de carro, sabe? Pelo lado do jardim Mauá Vem até aqui na sede então Passa esse número E aí pode, ali na parte dos fundos Escolher até 10 mudas de árvores nativas Tem manacá, araçá, pata de vaca São várias espécies que estão disponíveis hoje Isso é uma ação que o Parcão já faz há muitos anos Às vezes com mais intensidade Outras vezes nem tanto Na época que minha mãe também participava Daquele castromóvel que ficava lá no centro Eles faziam ações conjuntas Com o Parcão de doação de mudas Posso falar aí, ó É, é a natureza, né? Coisa linda Então eles já faziam essa ação Essas ações Mas sempre falta divulgação Isso é falha nossa da imprensa Em não divulgar mais Eu sei que a notícia ruim vende mais A notícia ruim dá mais repercussão Infelizmente Mas então Vamos falar hoje sobre Essa ação importante A plantação de árvores nativas Na nossa cidade Precisa só pensar em algumas coisas Que é interessante A pessoa tem um pátio Aí em Novo Hamburgo Um pátio pequeno Não vai plantar figueira Porque vai ficar enorme Aí depois vai ter que podar Daí vai dar problema Porque tem gente que poda Ao arrepio da legislação E deve fazer um protocolo Deve fazer um pedido A gente sabe que isso demora E as pessoas ficam meio chateadas A gente sabe que dá uma confusão Então Para não criar um problema futuro A conversa está boa aqui do lado Para não criar um problema futuro É importante pensar nisso Vai plantar uma árvore agora Planta uma pitangueira Que é uma árvore pequena Média Vai plantar um pé de araçá Para não gerar um problema futuro Se quiser uma árvore de sombra Daí sim A pata de vaca e tal Que até agora de manhã Nos falaram que as árvores Que estão aqui agora Nesta sexta-feira Elas crescem em torno de 6 metros É bastante Fica maior do que a casa Então Isso é uma coisa Nesta semana também Eu falei com o Diego Que faz parte da fiscalização Das árvores e podas E meio ambiente Aqui da Novo Hamburgo E ele me explicou uma coisa Entre tantas coisas Que eu aprendi aqui com ele Eu adoro falar com pessoas Do meio ambiente Eles sabem muito E a gente aprende muito Sobre muitas coisas Ele disse assim Deca, acontece uma coisa Aqui em Novo Hamburgo As pessoas podam a árvore Por conta própria E isso gera daí um problema Muitas vezes uma multa Uma compensação Então O passo é Faz um contato Eles estão intensificando A visita nas residências E eles autorizam sim a poda A poda Não a poda drástica Que a gente chama Que é atorar ela Bem pequenininha Mas sim a remoção Dos galhos Que estão Com perigo de cair Em cima da residência De cair na rua De cair em cima De uma rede de luz Eles autorizam isso Muitas vezes Se a árvore está na rua Eles mesmo A prefeitura mesmo Faz essa poda Ou a remoção Total da árvore Então Se você está Com uma árvore Na sua casa Com problema Esse é o momento Mais adequado agora É a época melhor do ano Para fazer a poda Que a árvore Vai sofrer menos Pode cortar a árvore Claro que sim Isso acontece na natureza A árvore quebra O galho vira O vento quebra Isso é um processo natural E o homem tem essa domesticação Das árvores Então não faz mal Para a árvore podar ela O bom mesmo É ir podando Ao longo dos anos Para não deixá-la virar O monstro Depois tem que fazer Uma poda muito forte Então isso é uma coisa Que também é válido Lembrar agora Quem tem árvores E isso a gente sabe Que tem aos montes Para o Novo Hamburgo Com problemas Então faça um contato Chame a fiscalização Do meio ambiente Eles são amigos Da comunidade Eles não são só Mouta e prende E tal É lenda isso Mas tem que seguir Tem que seguir Tem que seguir uma lógica Feito isso Vocês que tem Uma área disponível Façam essa ação Com seus filhos Ainda mais agora É época de pandemia Isso é tão importante Aqui mesmo Onde está a quero queiada Cantando Olha que coisa linda Foi feita uma ação Recentemente De plantio de árvores Plantaram Desde aquela moto Que é o estacionamento Foram plantando Várias árvores Não vai dar para enxergar Muito bem Mas tem uma linha De árvores Eu contei São mais de 50 árvores Árvores novas Então Essa manutenção Das árvores É muito importante Ser feita Porque essas árvores Que a gente vive hoje Que a gente aproveita Hoje Foi alguém que plantou E aí Nós vamos fazer o que Pelas próximas gerações Preservar as árvores Que já existem É uma coisa Mas as árvores Algumas são de ciclos curtos Ciclos Curtos Então precisam ser Replantadas E essa é uma ação Muito importante A prefeitura Está disponibilizando isso Da onde vem Essas árvores É uma pergunta importante Quando vai acontecer Uma obra em Novo Hamburgo As construtoras Vão construir um prédio Por exemplo Eles precisam fazer A tal da compensação ambiental Isso é outro tema polêmico Sempre E uma das maneiras De compensarem então A obra É doando mudas Para a comunidade Da cidade Que está sendo feita a obra No caso aqui Então estas árvores Que estão aqui Vieram de compensação ambiental Elas não foram produzidas Na nossa região Isso é uma pena Poderia ser feito Poderia ser adquirido aqui Mas as vezes A própria construtora Compra E aí ela vai procurar Um preço melhor Então eu como sempre falo Na questão Do produzir local Aquela coisa toda Seria legal Comprar aqui Do horto Chayde Falecido Chayde Nosso amigo Querido coração Mas a família Continua com o horto Porque são árvores Que são produzidas Na nossa região Árvores da própria região Isso é outra coisa importante Se vai plantar uma árvore Planta uma árvore Alternativa da Mata Atlântica Isso é muito importante Muitas pessoas não sabem Onde é a Mata Atlântica Está aí Essa é a Mata Atlântica Deixa eu ver meu relógio aqui É o tempo está bom Barbado As maiores cidades do Brasil Todas as maiores cidades do Brasil Estão na Mata Atlântica Ela vai desde aqui Do Rio Grande do Sul Até lá no Nordeste Lá em cima Acho que até o Piauí Lá para cima Não sei bem certo Mas é lá na outra ponta Do Rio Grande do Norte Faz a curva Não sou bom de geografia Mas é por ali Então olha o tamanho Dessa extensão E ela adentra O continente Em lugares que ela vai Muitas vezes Até outros biomas Como o Pantanal Que é o próximo bioma Aí de cima Depois na Mata Amazônia Ela encosta com a Amazônia Com o Cerrado Com a Caatinga Então dos biomas Que temos no Brasil A Mata Atlântica Ela era Uma das maiores E a mais extensa De comprimento A Mata Atlântica Ela é larga Ela é enorme A Floresta Amazônica Então é interessante Nós sabermos Aonde nós estamos Para plantarmos Árvores Da nossa própria região E de preferência Que sejam árvores De mudas Que já são daqui Porque existe ainda Uma outra situação Eu vejo algumas Araucárias plantadas Aqui em Novo Hamburgo A Araucária Não é daqui Claro Ela também Nem se desenvolve Aqui Mas ela é uma árvore Que precisa de altitude Por isso que depois De grande Além de demorar Muito para crescer Ela provavelmente Ela vai cair Porque o nosso solo Aqui não é adequado Para ela Ela é de região montanhosa A partir de 500 metros Mais ou menos De altitude Novo Hamburgo Tem em torno De 100 metros Claro São termos chatos Técnicos Mas a gente Precisa saber disso Se for fazer um plantio Porque vai ser uma coisa Para longa data Como a gente diz É um investimento A longo prazo Para as futuras gerações Pensa nisso também Não cria um problema Para o próximo Nós poderíamos Nós deveríamos plantar Cada pessoa Deveria plantar Na sua existência 70 árvores por ano Isso é É um número Que nós estamos Bem distantes Infelizmente A gente que ouve Tanto em preservação Vamos salvar o planeta Blá 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 Essa coisa toda Que eu acho legal Mas se nós formos Olhar mesmo Como eu digo Às vezes As perguntas Que não são feitas As perguntas Entre as perguntas Que não são feitas Como é que a gente Poderia realmente Zerar o nosso impacto Na natureza Para começo de conversa 70 árvores por ano Na boa Eu duvido Que aí Alguém plantou 70 árvores por ano É bem difícil Eu que vivi Muitos anos Na área rural Teve anos Claro Eu já plantei Mais do que isso Menos do que isso Mas Azar Quem não planta Nenhuma Claro A pessoa pode fazer Outras coisas Mas como a gente diz Se fosse seguir A risca mesmo Para nós zerarmos A nossa Porque a nossa vida Gera impactos Uma Um dos impactos É isso Plantar árvores Para não estender Muito essa conversa Eu quero convidar vocês Então Os nossos telespectadores Que façam isso É Importante Eles dizem aqui Que essa árvore Que vai ser adquirida Aqui no Parcão A doação É para plantar Em Novo Hamburgo Mas é claro Que se a pessoa Tiver um sítio Em outro lugar Não faz mal Plantar Na boa Porque não é Esse o problema Exemplo Aqui em Novo Hamburgo Muitas pessoas Têm casa na praia E às vezes Querem plantar Uma árvore Lá na praia Claro que pode Porque a Mata Atlântica É a mesma A compensação ambiental Vai ser a mesma Claro que eles sugerem Aqui Eles sugerem Que a pessoa Plante em Novo Hamburgo Ok Agora se a pessoa Mora num apartamento Que muitos aqui Moram em apartamento Não tem como plantar Uma árvore Vai fazer o que? Pega essa árvore Porque é direito nosso De todos nós Se a pessoa mora aqui A pessoa tem direito Claro Planta talvez numa praça Mediante a uma Um estudo prévio Não também Porque eu vejo Muitas praças aí Que são plantadas Árvores de qualquer jeito Infelizmente Essas árvores morrem Se for pra fazer Faz bem feito Planta direitinho Faz com cuidado Mas não faz mal algum Levar pra entrar na praia Por exemplo Que as pessoas Tem casa na praia Ou tem sítio lá no Caí Ou não sei aonde Lá no Morro Reuter Leva pra lá Planta Porque o mais importante É plantar árvore Depois a gente resolve Essa questão Mas não foi aqui Não foi ali Isso não importa Mas enfim Essa não é o problema Com a volta às aulas É válido lembrar Que as escolas Também fazem ações Muito legais Sempre Eu me lembro Da minha época De aluno Do Cecília Meirelles Lá no bairro operário Que eu não participava Muitas ações Mas eu me lembro Que eram feitas Ações de plantio De árvores nativas Lá na escola E aí sempre Ia alguém do meio ambiente Fazia palestra Então esse assunto Ele está presente Na nossa vida Há muito tempo Mas às vezes Eu vejo que ele É meio repetitivo Ou ele não é Esclarecido como deveria Ontem eu estive Na Câmara de Vereadores Estávamos falando Sobre agricultura Lixo e tudo mais E numa conversa lá Eu me lembrei De uma situação Muitas vezes Nas escolas Quando eu faço palestras Eu pergunto Para as crianças Você sabe o que é Uma verdura orgânica? Aí as crianças Ah sim Não tem veneno É Eu digo E aquela da plantada Ali na horta O que é? Aí eles ficam olhando Assim tipo Eu digo É orgânico? Eles Ah é Eu digo sim Está vendo? A gente acha Que a gente está explicando Mas não estamos Explicando devidamente Muitas crianças Não sabem Que a horta Da escola É orgânico Que não vai veneno Claro Tem que cuidar Com esse termo Que tem alguns Que dizem Que orgânico Tem que ser certificado Para usar veneno Você não precisa Certificação Para não usar Você precisa ter Uma certificação É inacreditável Isso Mas faz parte Da legislação Não sou eu Que inventei Não sou eu Que vou conseguir Mudar isso Mas o que vale É a origem A base A alma Do negócio Então é isso Nós temos que explicar Para as crianças Pegando um gancho Com o que eu aprendi Na agricultura E assim como as crianças Não sabem Que a verdura Não é todas Algumas Muitas Não sabem Que aquela verdura Da escola É orgânica Elas também Não sabem Sobre a mata atlântica Eu já falei Muito Há uns dois anos Atrás Antes da pandemia Eu fiz uma palestra Em Arroio do Sal Numa escola municipal Leonel Brizola Nome lindo Saudoso Brizola Com política à parte Pelo amor de Deus E na escola Eu falando sobre eles Eu perguntei Nós estamos em qual bioma Qual que é a floresta aqui As crianças não sabiam Não sabiam Eu disse a mata atlântica Aí um Ah Sim Então tá vendo Eu fui lá para falar Sobre árvores E me dei conta De que eles não sabiam Sobre a mata atlântica Claro que as vezes O conteúdo da escola Não explica direito As crianças não prestem atenção Eu Quem sou eu para falar Eu fui um péssimo aluno E já falei isso várias vezes Deu 15 minutos aqui Vou fazer intervalo Já volto Tchau A nova prefeitura Assumiu mostrando Que com vontade E competência É possível alcançar Grandes resultados Foi assim que lá No início de 2017 Resgatou uma verba Fundamental Para o futuro Da nossa cidade Que muitos Já consideravam perdida Com diálogo E transparência Foram recuperados 61 milhões de reais Junto ao Banco Interamericano De desenvolvimento O BID São recursos muito bem-vindos E começarão a aparecer Na forma de novas obras Neste ano Prefeitura Municipal Um jeito no Vamburgo de ser Eu passei um minuto e pouco Do primeiro bloco ali Me emocionei na fala E agora eu vou cuidar melhor O relógio Aqui na Nos bastidores A Sheila Halber Me lembrou de uma coisa interessante Ela disse que Essa questão da educação ambiental Que vem de casa Olha que bonito Que ela disse agora Para as famílias Então Virem aqui Com os filhos Pegar a árvore As crianças Escutarem isso E num dia bonito De sol Que ele vai fazer Aí no sábado Amanhã provavelmente Olha hoje É sexta-feira Dia lindo de sol Claro que eu amo a chuva também Mas aproveita o sol Aí abre um buraquinho Coloca essa árvore dentro Porque isso é uma coisa Que a criança não vai esquecer A gente não esquece Dessas coisas E às vezes isso muda Muito a vida de uma pessoa Eu me lembro bem Graças ao bom Deus E graças a minha família Nós sempre tivemos Uma ligação muito forte Com o meio rural E tanto é que estou aí Hoje eu né Felizmente Graças a essa mudança De vida da minha família Eu sempre tive contato Com a terra E sempre gostei muito disso E cada vez Que eu acho Que eu sei alguma coisa Eu vejo que eu Tenho muito o que aprender Assim como é na vida E essa questão então De educação ambiental É um assunto apaixonante Só que ao mesmo tempo Que eu vou aprendendo Mais sobre ele Eu vou vendo A nossa distância Na verdade Nós estamos muito distantes Dessa questão ambiental Um exemplo foi a pandemia Vocês viram isso Todos nós estávamos Trancados Nas nossas casas Alguns em apartamentos Outros em casas Outros em sítios Mas nós vimos o mundo Dando uma respirada Tartarugas apareceram Não sei aonde Lá em Veneza Os canais As águas ficaram mais limpas Então Vocês veem Uma paradinha Que a humanidade deu A humanidade né Bastante gente Mas a natureza Já deu uma resposta imediata Então Nessa questão da pandemia Claro Vão as mortes Negócio Emprego Tá ok A gente sabe disso Claro acontece É que nem uma guerra É uma guerra Só que o inimigo É invisível Mas sempre temos o que aprender Nós temos que aprender Alguma coisa E uma delas é isso A natureza pede socorro Falando em Mata Atlântica A Mata Atlântica Resta apenas 8% Da sua formação original 8% Isso é nada Ela está extinta praticamente Porque 8 na boa Não é nada Se fala tanto em Amazônia Tá claro Tá pegando fogo lá É uma loucura É madeireira É grilagem É invasão Daí é indígena Daí é presidente É uma loucura Bom Mas a Amazônia é enorme E claro Que daí Tendo ações Ela sobrevive ainda E ela vai sobreviver Por sorte A Amazônia Ela é gigante E mesmo com essa Destruição estúpida Que a humanidade faz Em volta dela Mesmo assim A gente não consegue Interferir nela Mas a Mata Atlântica Se foi Aqui ó Tá aqui a nossa cidade Novo Hamburgo Belíssima Isso aqui antigamente Quando os primeiros Imigrantes chegaram aqui Era só árvores Nativas Mata Atlântica Fechada Macaco Bugio Quero quero Nossa Uma vida incrível Que habitava esse lugar E aí eu sei Que daí a humanidade O homem vem Cria as coisas Tudo aí Aí começa a poluição Aí olha o que acontece Daí é rio poluído É água Que é um desastre Daí é laga Aí é enchente Depois é seca Poxa Parece que a gente não aprende Com os nossos próprios erros É só olhar pra história O que a história mostra Muita gente no mesmo lugar É um problema Não sou contra a cidade Mas eu sou a favor É do novo olhar Tá bom já Tá bom de porcelanato Tá bom de concreto Tá bom de asfalto Chega A gente precisa Deixar mais verde Ou então Plantar mais árvores Eu vejo residências De pessoas Que eu conheço Que tira tudo E mete piso em tudo Meu Deus Tá eu sei que é gosto Cada um tem o seu Mas isso faz mal Pra pessoa E pra cidade Novo Hamburgo Está impermeabilizada Por que é que está lagando Ó os quero quero concordam Por que que esse novo Hamburgo Alaga Porque a chuva Não consegue mais Adentrar ao solo Porque faltam árvores Faltam plantações Então essa ação Gloriosa aí Que eles fazem aqui Nossa É uma coisa linda De doação de mudas Só falta a pequena parte Da nossa participação Nós pegamos então Dez mudas Que vão ser plantadas Algumas lá no bairro operário Até quando eu chegar agora Lá a gente vai plantar Um manacá Não, o manacá É o Aquela bonita coloridinha Manacá da serra E as outras vão ser levadas Pra um sítio lá no Ba Grande Que nós temos uma parceria lá E essa ação Pequena Ah, vai dizer Ah, duas árvores Não vai mudar nada Nossa, duas árvores Muda muito Porque se eu planto duas Vocês plantam duas Fulano planta duas Logo a gente consegue Recuperar Essa nossa Mata Atlântica Eu quero pegar um gancho Antes de encerrar Sobre agricultura Com árvores nativas A gente aprende Tanta coisa legal na vida E uma das que eu aprendi Recentemente Nos últimos anos Se chama Agrofloresta Como é que começou A nossa agricultura A humanidade está aprendendo Tinha que limpar tudo Que já é um termo Ridículo já Limpa toda a área E planta Quando o solo Fica exposto É igual Quando a nossa pele Está machucada Por isso que nasce o inso O inso é uma resposta Da terra Porque a terra Está machucada Então quando um trator Lavra uma área E aí planta qualquer coisa Isso é um dano Para o solo O solo está Está combatendo Uma ferida O que o solo faz? Cria o inso Que são as plantas primárias Que a gente chama Guanchuma Espinho Algumas Gremíneas Essas espécies Pequenas Que nascem imediatamente Aí vai lá A colônia Capina Ou vai lá o cara O produtor rural E capina 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 Revira tudo isso Faz secar A terra vai Está lutando Contra o solo Quando se faz Uma cobertura de solo E eu já falei Muito sobre isso Nos outros programas Nesses últimos anos Quando se coloca Folhas Jornal Pode ser tapado Com jornal Pode ser tapado Com poda de árvore Com folha de árvore Que é melhor ainda O solo não vai reagir Contra Essa situação Ele vai estabilizar Porque daí o solo está coberto Vai manter a umidade As plantas Chamadas de inso Não vão nascer Porque elas são Uma resposta do solo Aí Já chego lá onde eu quero Olha que interessante Lá vai uma terra Ou então na natureza Acontecer um deslizamento de terra Como a gente vê aqui na região acontecendo A natureza Ela Fecha o solo Novamente Então vai nascer o inso primeiro Depois dos insos Vem as plantas secundárias Que são já Vegetações mais altas Essas Mamona Aparece muito aqui Embora não seja da região Nasce uma Segunda camada de plantas Mais ou menos De um metro de altura Que daí começa a formar Uma sombra no solo E uma proteção Depois disso Nascem as árvores nativas Que as sementes Já estão na terra Nossa Isso é um milagre Imagina se não acontecesse Isso Nós já teríamos Nós já teríamos Acabado com a terra Se ela não nascesse Por conta Porque as grandes florestas Por aí Elas se regeneram sozinhas Ou terrenos baldios Que a gente olha Na verdade um terreno baldio Não é um problema Claro é feio E daí vai ter Provavelmente vai ter Um plástico lá dentro Um copo Vai ter mosquito Mas o inso Por si só Não é um problema É uma resposta da natureza Para fortalecer E nascer A floresta novamente É um processo Natural Então aprendendo com isso A agricultura Então agora Quero dizer O que eu queria no começo Mas tive que fazer Esse nariz de cera Como meu pai fala A agricultura Está seguindo O mesmo caminho O agricultor Está se dando conta De que árvores São muito importantes Na propriedade Porque vão gerar Frutos Que isso é comercializado Ou então Lenha Dos galhos Que quebram Ou das podas Para serem utilizadas No inverno Mas a principal função Das árvores Na agricultura Na tal Na tal Da agrofloresta Que casa bem Com esse projeto Quem tem um sítio Que quer fazer Uma agrofloresta Vem aqui Pode fazer Eu acredito Que o limite São dez árvores Mas se trouxer Um projeto Explicar De uma agrofloresta Vinte Trinta árvores Serão possíveis Aí se faz Uma plantação De verduras Com árvores Faz um canteiro Eu já mostrei Também em outros programas Vou fazer isso Novamente Assim que encontrar Esse consórcio Essa plantação Que se faz De árvores Com hortaliças Tem um resultado Muito bom Porque o solo Vai estar protegido Dos raios de sol Que agridem o solo No inverno As folhas E as próprias árvores Vão proteger Dos ventos Ou das chuvas Fortes também As hortaliças Que são plantadas No pé Dessas árvores Embaixo Elas não se prejudicam Existiu uma lenda Antiga Que tirava Todo o nutriente Do solo Não é verdade Não é verdade Eu comprovo isso E vejo isso Ano após ano Acontecendo Então Além de ser Uma ação Importante Para as pessoas Que querem apenas Plantar uma árvore Aqui é uma solução É uma alternativa Para quem tem plantação Quem está iniciando Uma plantação Pode ser feito Até em casa Numa horta Em casa Uma pequena agrofloresta Aí vai podando a árvore Desde pequenininha Não deixa ela crescer muito E as folhas Então São colocadas no canteiro Faço essa sugestão Pesquisem aí na internet Agrofloresta É a maneira mais eficiente De fazer uma plantação Sem desmatar Sem desmatar Eu falo há muitos anos Já Que o Brasil Vive uma situação Diferente dos outros países Todo mundo fala Que o Brasil Planta muita soja E que faz mal Isso é verdade Por causa do veneno O problema não é a soja O problema é o processo Que é utilizado na soja O problema não é o eucalipto O problema é a monocultura A árvore não faz mal Para ninguém O que faz mal É o nosso método De fazer a plantação A tal da monocultura Então o Brasil Na situação que vive hoje Dizem que em torno De 10% do Brasil 10% do nosso território Está plantado Apenas 10% É um número que assusta A gente não acredita nisso Países na Europa Lá plantam 60% das suas áreas E eles se atrevem A vir falar do Brasil Por favor né Pelo amor de Deus Um país que cultiva 60% Claro para a agricultura Isso é maravilhoso Mas para a natureza Isso é um pavor Então olha o Brasil Maravilhoso Nossa região Maravilhosa 10% apenas De áreas que estão sendo plantadas E não precisa avançar Um metro Não precisa avançar Um metro Esse papo de que Ah quando o mundo for Sei lá quantos Habitantes Não vai ter comida Para todo mundo Isso é uma das maiores mentiras Que já inventaram Porque isso é De novo Não é o problema Não é a falta de alimento O problema é o desperdício De nós de cada dia Observem hoje Quando forem no restaurante Pessoas servem um pratão de comida Comem dois pedacinhos E jogam fora Esse aí ó Esse aí é o alimento Que está faltando Para as pessoas Que não tem o que comer hoje Então por que Estou falando isso agora Porque na agricultura É a mesma coisa Nunca vai faltar Espaço para plantar Muito pelo contrário Na verdade O discurso é outro Nesse exato momento Está sobrando área Para plantar O que não está sendo feito É um plantio Racional Pega uma floresta Que nem aqui no parcão Olha que lugar lindo É claro que se derrubar Essas árvores todas aqui E fazer uma grande plantação O solo Ele está riquíssimo Em nutrientes Mas daí Ano após ano A partir do terceiro ano O solo vai começar A apresentar problemas Por que? Porque está sendo utilizado Veneno Está sendo utilizado A do burro solúvel químico É trator para cima Para baixo É caminhão Nossa Vira o caos Então o que acontece As plantações foram avançando Desde a década de 50 Por ali 60 Quando as grandes máquinas chegaram Virou uma agricultura De devastação Hoje em dia Nós já aprendemos Que a agricultura Não pode continuar Desse jeito E não é papo de eco chato E outra coisa Que eu tenho pavor É isso É não pode Não pode isso Não pode aquilo Não pode nada Aí é outro problema Não adianta resolver O mundo com extremos Para finalizar Hoje Voltando Ao assunto do parcão Eu vou vir aqui Uma outra oportunidade Vou falar com o seu Diego Que foi quem me atendeu aqui Quero que ele explique para vocês Que vocês vão enjoar De me ver aqui Sempre falando 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 Mas o recado é este Busquem umas árvores Ache em algum lugar Plante Dê de presente para alguém Faça alguma coisa Pode ser feito hoje Quer ajudar o planeta? Quer ajudar a salvar o mundo? Pega o telefone agora Liga na prefeitura Busca as tuas árvores E planta em algum lugar Já é uma grande coisa Já é uma grande coisa Tchau 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 Tchau